Segue-se agora um momento de perguntas e respostas. A Margarida vai orientar as intervenções. As pessoas da mesa responderão na medida do possível. E assim como as pessoas que fazem parte do movimento que estão misturadas pela audiência, que vão também responder a participar. E fim deste momento de debate demorará cerca de meia hora, aproximadamente. E vamos para encerrar este debate. Margarida, a gente quer ver. Se calhar, podemos... Então, para rentabilizar o tempo, se calhar podemos organizar em grupos de três e depois responde-se. Os senhores levantam o braço, se tomamos nota da questão e como nós respondo. Ó, além que esteja na proteia. Sim. A possibilidade de listas independentes secretárias à Assembleia Municipal é uma coisa que existe há quanto tempo? sempre aconteceu desde o 25 de Abril ou é uma situação recente? Mas são mais que as perguntas, não é? Sim. Mais alguém? O que posso fazer é colaborar convosco nas listas, se é a nível de junta, que é a nível de espuma. O que pode ser necessário para a eleição e para a Assembleia Municipal? A questão é uma pessoa precisa. Você não precisa. A questão é para a questão. O que é que está no leito? O que é a melhor pergunta? Sem qualquer problema. Eu acredito, sempre acreditei na ideologia do socialismo. E portanto sou afiliado no partido e não me revejo na tal situação em que uma... Não é num partido, é nos partidos, que são dominados por pessoas e são autênticas máquinas trituradoras que impõem as suas vontades. Eu, se for eleito, a minha entidade empregadora não é o partido, não é o Mais Lisboa, mas sim os fregueses da minha freguesia. Eles é que são a minha entidade patronal e, hoje em dia, aquilo que nós temos é que quem tem o poder, seja local, seja central, emana sempre das decisões que vêm de lá de cima, das máquinas trituradoras. Bom, já vai ainda em relação um bocado a este tema. No Mais Democracia nós temos três pontos, três pontos principais. O primeiro ponto tem a ver que nós não nos preocupamos muito com as inclinações para cada um. A nossa visão é uma visão que é mais metodológica do que ideológica. É muito importante entender-se para fugir de mim, não me importar. Ou seja, é um pouco irrelevante onde é que a pessoa milita ou militou. Há pessoas no nosso grupo que vêm do Partido Socialista, que vêm do PSD, que vêm do PSDP, que vêm do Bloco de Esquerda, que vêm de partidos mais pequenos, do período humanista, é irrelevante. A metodologia é tudo. A ideologia, para nós, não é tanto quanto a metodologia. Acho que nós chegamos um pouco onde chegamos, porque se pensam demasiado, se falou demais, é a ideologia. E chegou a altura de falar e de fazer mais no campo da metodologia. É a altura de fazer e é a altura mesmo de falar. Portanto, o partido é importante, claro, porque nos orienta mais tarde com orientações mais de grosso modo. Mas uma coisa certa, o que nós fazemos tem a ver com metodologia, não com ideologia. Por outro lado, a data das leis independentes, não isto sempre, isto é uma inovação, isto foi introduzido, não sei o ano exatamente, 2004, 2002, foi o que foi por aí. É uma introdução recente, os partidos políticos deixaram que isto entrasse no sistema de uma forma que, confesso, me espantou, não sabiam qual era a intenção deles. Em vez de perceber, o Sérgio é que isto foi analisado desde o princípio. O processo podia ser simplificado, mas assim de presença de 2007, 4.000 licenciaturas é um número brutal, é um número que corresponde quase àquelas que são necessárias para formar no Partido Novo. E, aliás, em termos meramente matemáticos, seria mais lógico que fazemos o Partido, porque faríamos esse tipo de concorrência, de arquitetura, está aqui em todo o país, automaticamente, assim não, temos que escolher 4.000 licenciaturas em Lisboa para a Assembleia Municipal, mais N para a Assembleia Municipal, mais N para a Câmara Municipal, não só 4.100, 4.100 vezes. São milhões. Exatamente. É uma tarefa que não é fácil, portanto, mais que Portugal é um país que não sabemos quem, é um país onde não há uma tradição de participação cívica muito intensa. E acho que a lei é boa, uma boa lei, mas deve ter que ser muito aperfeiçoada. Essa é a única lei participativa que deve ter que ser aperfeiçoada. A da ZILC, como sabes bem, é mais uma lei que foi criada para nos trabalhar. Para dizerem que a lei existe, estou a ver, está cá, isto é participativo, mas depois me tem patamar, se estão elevados, fiquem que eles conseguem chegar. Mas nós vamos ensinar uma coisa aos partidocratas, vamos ensinar a eles que é possível fazer uma campanha em Lisboa, levá-la até ao fim e eleger alguém à Assembleia Municipal de Lisboa. O que leva a questão do Renato. Os números são incertos, porque com esta organização autêntrica os números ficaram um pouco estrenados. Também sabemos que em Lisboa há mais de 500 mil eleitores, dos quais uma boa parte deles já faleceu. Faleceu, emigrou, vemos, na parte, ou mudou de residência, ou também um programa de Lisboa, porque Lisboa está a ficar uma cidade louca. Lisboa perdeu nos últimos 10 anos 140 mil habitantes, um número brutal. Está a ficar uma metrópole, está a ficar sem o seu cerne, está a ficar com escritórios e com casas devolutas, das quais há 5 mil casas devolutas em Lisboa, um número brutal. E está, e significa o quê? Significa que estes eleitores que vamos ter que ir à rua buscar para assinar estas colhas, de facto, vão ser ainda vendidos. Porque muitos, muitos, muitos cidadãos que encontramos em Lisboa não são os boetas, são pessoas que vivem nos subúrbios, foram expulsos para lá, pelo respeito ao seu empiliário que tomou conta deste país. O que podem fazer para colaborar? Muito. Aliás, uma lista como esta, que não depende de partidos políticos, que têm subvenções estatais, que têm dinheiros de campanhas mais ou menos claras, que têm financiadores mais ou menos claros, com agendas mais ou menos claras, depende do tamanho de nós. Depende das pessoas irguerem-se e fazerem coisas. Podem chegar às reuniões que fazemos todas as quartas-feiras, na Rúdia Presencional nº 26, às 6h30, para haver uma reunião esta quarta-feira que vem. Podem participar no site, se forem ao site www.maislisboa.org e controlar todos os nossos meios de comunicação. Temos um fórum, temos uma página no Facebook, se não aderiram ela, convido-os a fazer, é o Mais Lisboa simplesmente, encontram-no facilmente. Participação pode ser feita em várias vezes, portanto. Querem nos colheiros? Dizem que Rúdia Presencional nº 26. É o Peterson Bento. Perto do poder. Também, curiosamente, parece que é sempre uma curiosidade que nós temos. Aqui estamos perto do poder. Lá, estamos perto do poder. Mas nós não podemos ser o poder. Queremos ser uma alternativa a este tipo de poder, que é uma coisa bem diferente. Mais, o que podem fazer mais? Podem fazer aquilo que é mesmo importante, mesmo crucial para que este projeto vá para a frente, para que provemos que a cidadania não é exclusiva dos partidos. É dos partidos, mas não é só dos partidos. E isso pode ser feito pegando nas folhas de recolhimento de assinaturas, assinando-as, levando-as aos amigos, eles que assinem, os familiares que assinem, os familiares dos amigos que assinem, os amigos dos amigos que assinem, para fazermos uma bola de lé de estar crescendo e que leva este projeto, que é original, inovador, e até mesmo radical, como diz ele, até ao final. Precisamos também de candidatos, de pessoas que acompanham também os candidatos, que deverão ser idealmente mais do que o número que é estipulado pela lei, mais que 58. Ou seja, e porquê mais que 58? Porque nós, em Portugal, nós em Lisboa temos o tal número de milho de candidatos, mas como vamos ordenar a lista por votação, em urna, podemos, devemos ter mais. Isto é outra ordem da unidade dos partidos de reforma do país. Os partidos de reforma compõem aquela lista e depois vivem dentro daquela lista, daquela lista ordenada. Portanto, nós não podemos ordenar isto e depois do vosso, da vossa opinião, do vosso voto. Vocês é que vão ordenar os candidatos. Portanto, podem participar nas reuniões, podem participar connosco na presença que iremos ter na próxima quinta-feira, no livro de 5 de abril, nas manifestações do dia 5 de abril, de liberdade, estaremos presentes. Poderão encontrar-nos lá. Uma das faixas será nossa, foi pintada ontem. E por mais alguns ativos que tiveram presentes naquela reunião. E podem participar, vocês com candidatos. Mas, aqui em dia, é isto que eu posso dizer. Mais uma hora? Mais questões? Gostaria de saber se existe algum conjunto de propostas ou algum programa proposto pelo movimento. E qual? Qualquer pessoa residente do Conselho de Lisboa poderá assinar essa... poderá dar-se da assinatura, certo? E como é que é feito esse controle? Ok. Apoio para as assinaturas está disponível para dar um outro. Não sei que se diz, pode-se mandar o link para alguém muito boa. Sim. Então, professor, já temos quatro perguntas. Era a minha pergunta. Era a minha pergunta, ok. Tu, por parte, em relação ao programa, o programa já existe. O programa é um programa... Aqui também é um programa original. Pelo menos dizer. É melhor. Não é o original daquilo que também imita o resto dos componentes desta arquitetura. Porque também é participativo. Também é aberto. Ou seja, ele foi elaborado dentro das pessoas que se reúnem às quartas-feiras. Ou qualquer pessoa se pode juntar a qualquer reunião. Aqui é organizarmos por grupos de trabalho. Grupo de trabalho de assinaturas. Grupo de trabalho de programa. Grupo de trabalho de organização. Grupo de trabalho de comunicação. E tecnologia de informação. Neste contexto, fizemos um banco de ideias que agrega mais de 100 ideias para a cidade. São ideias concretas, operativas. Não há muita paciência para grandes discursos filosóficos. Nós não o temos. De modo que o nosso programa vai focar muito na parte operativa concreta. E é isso que o programa é basicamente. São ideias ordenadas por temas. Dentro de cada tema há ideias. Elas existem. São divulgadas brevemente. Quer pela internet que através de outros meios. Talvez num debate como este. E serão... O programa é um programa participativo. Todos participam. É um programa aberto. Todos podem colaborar. E é um programa vivo. Porquê vivo? Porque não está acabado. Não é um manifesto que se entrega às pessoas no dia 21. É um manifesto que se entrega às pessoas num certo dia. E que depois é renovado todos os meses. Todos os meses receberemos ideias, propostas de pessoas que contribuem com ideias para a sua freguesia, para a sua rua, para a sua cidade. E essas ideias serão colocadas num buffer, por assim dizer. Serão analisadas pelo grupo. Serão debatidas nas reuniões de porta-feira. Nas reuniões do grupo de trabalho de programa. E depois serão incorporadas no programa. da revisão do livro seguinte. E assim será até ao mês das eleições. Onde ele será fechado. Tem que serão alunos, não é? Portanto, é um programa aberto, participativo e livre, onde convido todos a participarem com suas ideias e sugestões para a sociedade, para o seu bairro, para a sua rua. Lumiar, em freguesias. As assinaturas, as assinaturas da proposição, só podem ser assinadas para a pessoa que reside na sua autarquia. Se a assinatura é feita pela lista da Penha, só podem assinar, só podem subscrever quem for eleitor na Penha ou em São João. Se for em Lisboa, qualquer pessoa que reside dentro do circuito urbano, do perímetro Municipal de Lisboa, pode subscrever a lista para a assinatura Municipal de Lisboa. As folhas que tenho aqui, são as folhas que eu posso ver no Municipal de Lisboa, mas eu peço com isto em materiais da Penha. Bom, aliás, sou-me na China, de passagem. Depois, essa era uma questão. Como é que é feito o controle, exatamente? O controle aqui também é curioso. Na campanha presidencial, onde alguns de nós estiveram presentes noutras caminhadas de cidadania, a seleção, a verificação das assinaturas era algo complexo, porque aplicavam o conhecimento territorial, o metagos de freguesia, era burocrático. Mais uma vez, um processo que é introduzido de uma forma que é claramente, que é nitidamente feita para termar. Aqui é mais simples, aparentemente. O que é feito? As assinaturas são requeridas, inscreve-se o nome completo, o BI ou cartão de cidadão, porque já o está, o trato de nascimento, a freguesia, porque é a roda para saber se a pessoa é eleitor aqui ou não, e a assinatura. Depois, são reunidas e são entregues ao juiz da comarca, que, por sorteio, recebem a função de verificar as assinaturas, coisa que o faz, especialmente por uma mostragem ou, às vezes, por todos, depende do caso dos juízes. Outro processo aqui é mais complexo. Não temos que... Não há reconhecimento notarial... Desculpa, não há reconhecimento notarial, é certidão de eleitor. Desculpa? Não há reconhecimento notarial... Não, não, eu disse-me aqui. Certidão de eleitor. Reconhecimento notarial, é certidão de eleitor. Ah, sim, exatamente, que imitem-se do eleitor, exatamente. O voluntário fazê-se a função. Não, eu, desculpa, desculpa, é junta de freguesia. Não tem nada a ver com... Ok, por que importa, por aqui não há. Por que importa, não há. Aqui é simples. Só tem a folha acima, que depois nós tratamos do resto, basicamente. E o resto é o juiz verificado. Basicamente é isto, certo? O número de eleitor não é necessário. Não, não é necessário. Ou seja, se tiver algo, portanto, vou para o trabalho. Mas, porque ninguém o sabe tocar, não é? E ninguém não costuma andar com o cartão atrás. Basta ter o nome completo, o número do Bahia, e é possível para o nome completo, para a data de nascimento, para o nome completo, apurar o número do ex-bate. Isso é o que faz das diferenças. E faz-se na internet com o site www.rescimante.gov.br. O que é o limite da terça-e-a-á-á-á-á-á-á? E até pronto, a todos estrenos. E até que temos que ter a firma que são as pessoas, as pessoas são iguais, porque, como dizem, são iguais, porque, como dizem, é município. Estou a dizer, porque, primeiro, na segunda ronda, a dizer quantos estrenos, não dá-me mais cheio. Só dá-me mais cheio. Na freguesia da Penha de França, são necessárias 460 assinaturas, número redondo, 500 assinaturas. E, ainda bem, colocaram esta legislação, porque, ao engalharmos estas assinaturas, estamos a fazer campanha, a realizar campanha, sem custos. Portanto, ainda bem que colocaram estes centrados, porque este centrado é ótimo para realizar campanha. No site da CNE, Comissão Nacional de Eleições, podem pesquisar. Eles têm disponível um fecheiro Excel, em que, colocando a freguesia ou o seu conselho, obtém-se o número de assinaturas necessárias a uma candidatura independente. Um grupo de cidadãos eleitores. Mais alguma questão? Quem é Lisboeta e Vitora dos... Queres responder? Mais alguma questão? Grupo estético? Sim. Eu acho que só... Não são políticos que são maus, ou que são, digamos, incumpridores. Nos próprios cidadãos, ou seja, nós, cuidamos muito mal. Sujamos muito a cidade. fazemos coisas inacreditáveis portanto, basta estarmos um bocadinho atentos o que conseguimos relatar muito isto depois reverte para o vosso modo de funcionar quer dizer, se no fundo não fazem uma avaliação da capacidade das pessoas se poderem pronunciar, se têm conhecimento se conhecem o assunto caiam um bocadinho quer dizer, é pelo número é pela meia-bia e as meia-bias, às vezes, não são esquecidas é o método de verbo, se grato também esse aspecto devia ser, acho que ser observado basicamente, acho que é isso agora, eu acho que, no fundo, a partida oficia é uma coisa bonita mas os partidos políticos, no fundo, também desenvolvem questões que são importantes e, ao fim e ao cabo, desenvolvem mas, profissionalmente eles têm magnetos estudo, eles fundamentam-se em parceiros por exemplo, é curioso os processos legislativos se nós consultarmos no site do parlamento os parceiros que são feitos por várias entidades para, no fundo, dar dar uma lei os parceiros são altamente muito diferentes e depois o legislador muitas vezes não nos cumpre portanto, não é uma coisa quer dizer, ao fim e ao cabo pronto, seja, há lobbies há questões há uma certa coisa portanto, essa questão de cegamente também estarmos a observar o número de pessoas que votam num certo sentido não é porque as pessoas podem não estar esquecidas podem não conhecer muitas vezes as eleições eu acho que é isso que se passa as pessoas são capazes de votar neutralizar muito assertivos porque gostaram de ver uma prestação televisiva não conhecem o seu programa não sabem o que é que elas vão fazer o que vai ser feito mas porque ele se votou muito bem e porque foi muito assertivo naquela prestação pronto, levam ao seu voto portanto, essas coisas acho que podiam ser no fundo lá está as pessoas que precisam de ser foi o Scherzer que disse a democracia não é boa mas não há nada melhor eu não sei se estou de acordo mas quer dizer há várias formas de democracia também acho que isso eu estou a responder já a terceira pergunta a sua já pode-me levar a dar uma resposta um pouco para o problema de uma forma em primeiro lugar quem é a Lisboa de forma boa nós nos princípios consagramos esse aspecto eu já fui sou a Lisboa que nasci aqui não há fazer parte mas nasci já fui exilado fora de Lisboa já voltei a Lisboa agora estou novamente aqui em Lisboa quem é a Lisboa que vive fora de Lisboa pode participar como ativista e precisamos muito de ativistas de pessoas que façam o papel que os partidos que os aparelhos fazem nos partidos nas campanhas deles nós precisamos que os que façam na nossa campanha precisamos de candidatos todos que queiram aparecer na lista quer como efetivo quer como suplente isso é a colaboração que qualquer pessoa que é a Lisboa que vive fora de Lisboa pode fazer é possível até participar quanto a questão um pouco mais profunda colocada ali na reserva como diz pois é os cidadãos portam-se mal é indagável e portam-se muito mal em Portugal Portugal tem todos os indícios de participação cívica e política e associativa mais baixos da Europa e do mundo não sei se sabe mas há países como a Nigéria e o México onde há mais nível onde a percentagem de participação associativa mais alta que em Portugal é espantoso e dizem que são de ser o mundo mas eles não sabem de ser o mundo do ponto de vista da cidadania ativa nós estamos muito à cair de que devemos estar mas qual é que é a alternativa? vamos rendermos? vamos desistir? não vamos desistir e rendermos vamos fazer alguma coisa para mudar isto tudo eu estou muito conto de mudar alguma coisa farei tudo o que puder para mudar alguma coisa e todos naquela sala de certa forma também sentem esse apelo sentem esse impulso para fazer alguma coisa para mudar tudo isto esta passividade quase bovina que atriz de forma quase atáviga quase genética o nosso povo não temos que ser assim o fato de sermos assim não tem que sermos sempre assim porque os dinamarquesos os suecos se forem ver o que eles eram no século XIX eram mais pobres do que nós eles são o que são e são o que são porquê? porque são exigentes porque exigindo a sua governação que cumpra o seu mandato que cumpra o contrato que assinam no momento do voto no momento em que pedem o voto há uma para que a democracia participativa tenha sucesso há dois requisitos que têm que descobrir o primeiro requisito é que estes querem participar isso é evidente e estes querem participar quando nós vemos o número crescente de pessoas que participam na votação do orçamento participativo em Lisboa vemos que o número é crescente é sustentado e tem espaço para crescer quando vemos que as pessoas por exemplo fomos do país o melhor participativo do mundo é o Porto Alegre no Brasil e o Porto Alegre era uma cidade que entre os orçamentos participativos era uma cidade que era mal governada onde não havia canalização não havia iluminação pública onde não havia esgotos e o Banco Mundial fez há pouco tempo atrás um estudo que mediu o desempenho da cidade da autarquia antes dos OPs sendo implementados em Porto Alegre e agora e notou um crescimento notável em todas as vias 80% mais escolas 90% de organização pública 100% de mais esgotos usam OPs em vez que participam provam a ser eficazes quando se dá à pessoa um poder de decisão do seu destino a pessoa se calhar não é tão burra não acha tão de massa como poderiam pensar responsável se é a palavra correta estava a não fugir a palavra anda bem que apanhaste isso mesmo ou seja tínhamos fé que os cidadãos quando foram chamados a pronunciar sobre o seu próprio destino serão capazes ter uma opinião consensual uma opinião formada sobre o ponto que você é posto em cima da mesa e não os políticos não são maus ninguém é mau dizer que todos os políticos são maus não são maus são pessoas são seres humanos comunais são pessoas que fazem carreira política por causa de mim incomoda-me um bocado confesso mas uma questão pessoal minha se calhar é um problema que eu tenho que não resolvi que é eu acho estranho que alguém consiga chegar a um cargo de suma responsabilidade a nível nacional eu falo do primeiro-ministro ou falo do líder da oposição e não poder ter trabalho no presidente privado ou mesmo no Estado sou como disse eu sou um bebê de proveito é do aparelho é estranho eu acho que os políticos não são maus eu acho que todos eles têm boas intenções eu acho que muito poucos terão realmente boas intenções e não é questão de intenção que está aqui é questão do sistema a situação conforma-los a agir de certa forma a recrutarem votos financiando campanhas trocando favores manipulando-os média e isso não sendo maus torna-os maus porque o efeito final é negativo é um efeito que não interessa a Portugal o que hoje em dia é isso são efeitos que não interessa a Portugal que não interessa aos portugueses mas a questão é essa a questão é que não votamos hoje não votamos a abstenção é brutal quando nós a gente é que a gente tem atenção em 2009 votaram 5 mil e 500 mil cidadãos em 2011 votaram mais ou menos o mesmo número de cidadãos portanto apesar da apesar da abstenção ter aparentemente crescido sabe-se que há nas listas eleitorais muitos mortos e muitas pessoas portanto prescindem-se mas a parte desse problema os votos dados ao PS e ao PSD foram na casa dos 3 milhões e dezenos mil quer nas evoluções dos 2009 quer nas ações ou seja não houve uma quebra não houve uma grande evolução mas houve uma estabilidade estamos a falar de um período de crise em que nem assim os portugueses conseguiram acordar e votar a aclamar ou seja ouvir o apelo de Saramago e votar em branco mas a questão é porque é que os portugueses são assim isso é uma questão hoje outra vez são assim porque sentem que o seu voto é relevante que o seu voto não muda nada porque sentem que se votarem num partido ou num outro partido do eixo do poder vai ter exatamente o mesmo porque a ação destes partidos não é a ação que segue a palavra dos programas mas segue a palavra ditada pelos interesses financeiros do norte da Europa e as pessoas sabem que o seu voto é inútil e de facto é inútil se votarem aqueles partidos é inútil um voto em branco não faz que ir um governo não faz que ir um governo mas faz mas faz que todos os movimentos de cidadania que estão neste mês a surgir se sintam encorajados a continuar porque é um sinal representativo e efetivamente mudar alguma coisa e muda através do nosso voto e é bom que as pessoas que estivessem que estejam com o seu voto que é como vão lá por o papel estão a definir o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos As eleições que se sanguem se tem uma contra e eu estou 03 Eu estava aqui que aqueles que votassem votassem de uma forma que se permitem um desagrado para o povo ex W parecer Deixa-me só dar o resto da resposta que é importante diziam que a comunica que foi funcionar que era que teria 외origine os componentes, o componente da pessoa querer participar, e de facto temos o nosso ocupante de Belaia, penso que lá está ainda, não tenho certeza, o componente com o quarto dos votos escrutores. Não tem este percento. Também um quarto. Não tem pior. Portanto, isto diz tudo, não é? Portanto, tem que participar. Como é que participam? Em crise. Estamos em crise. A crise dos vivemos é uma crise profundíssima. Estou a ser vencido a amanhã. E as pessoas, em momentos de crise, têm um impulso acrescido para fazer alguma coisa. Quando tem um baixo, os portugueses agora vão fazer alguma coisa, finalmente. E até aí neste mecanismo que nos sobrou, que é os independentes às autarquias, uma forma perfeita de se exprimir o seu protesto contra o sistema, contra a situação. E que isto é a situação outra vez. Voltamos ao tempo de atingimento. Eu não vou falar-te nos referentes locais. Sim, mas deixe-me só o que é. Falaste-te nisso. Porquê que há alguma proibição para que qualquer destaque de cidadãos e independentes possa fazer um referente local? Ou que sem a iniciativa local, municipal, é da Câmara. Não, não é da Câmara, não é da Câmara, não é da Câmara, não é da Câmara. Isto é uma questão que nós temos mudado. Faz parte do nosso programa e é uma alteração a esse nível. Doutor, as maiores não são esclarecidas. Pois não, de facto, não são esclarecidas. Mas por isso mesmo é que o papel do delegado é reunir informação e apresentá-lo para que ele possa tomar uma decisão informada. O papel do delegado é esclarecer o cidadão que vai votar na sua tomada de decisão na Assembleia Municipal. Por fim, a questão das maiorias. Eu falei há pouco com alguma razão de um ponto que é da democracia líquida participativa do Partido Pirata. As pessoas que lupam não sempre têm paciência para votarem, para escolherem, para tomarem decisões a si próprias. O conceito de democracia delegativa consagra que eu, por exemplo, posso achar que na área da saúde, por exemplo, o Francisco, por exemplo, é perito. Então eu delego o meu voto no Francisco. Nas votações de saúde, o Francisco votará por mim. Eu delego. Mas, tu diria-me, mas espera lá, isto é outra vez a representação. Não é? Porque este conceito de democracia líquida, eu posso tirar-lhe o voto quando eu quiser. Se o Vitor está a portar-se mal, eu tenho o voto. Agora, vocês, se virem que um deputado, depois de eleito se porta mal, não podem tirar o parlamento de vocês, nem do governo. Mas no conceito que nós defendemos, eu posso tirar-lhe o voto. Acabou. Ter-lhe o voto, ele vota a mim. Eu posso pegar neste voto e dar-lhe a outra pessoa? Ou então votar eu próprio. Portanto, isso responde à questão do que é que é esta questão da... Como é que a pessoa pode pôr uma decisão, estou bem informando-se sobre ela. Mas se acha que alguém é perito naquela área, sabe-lhe o voto. E se a pessoa vota por ela. Mas, basicamente, eram as questões que eu tinha para responder. Mais uma questão? Não foi respondido à questão, não houve uma resposta vossa, se estão disponíveis para dar um laudo das folhas para as assinaturas. É, não conseguiu a resposta. Há mais alguma questão? Respondo a todas as dúvidas. Mais alguém quer colocar alguma questão? Não? Então, passos, já. Não estão ainda, estarão brevemente. Brevemente, qualquer pessoa poderá imprimir isto impresso, assiná-lo e distribuí-lo pelos seus amigos e familiares. E devo sublinhar que esse é o grande obstáculo para que nós consigamos eleger alguém. Ah, o problema é que eu quero sempre ficar por resolver. O grupo, por responder, os números são incertos, mas se conseguirmos 2% da votação, nós poderemos conseguir um deputado municipal, ou melhor, um membro da Assembleia Municipal. Porque para o deputado municipal não existe apenas uma expressão popular. Portanto, primeiro, no nosso site, que eu trago esses clientes para cada um ouro, o site é o maisdesboa.org. Apelo a que visitem, apelo a que façam o download do cheiro, que o imprimo e distribuam, e que o imprimo por e-mail, ou então que nos entregue as folhas assinadas, nas reuniões presenciais que fazemos, às quartas-feiras. O que eu recomendo é ir diretamente à fonte, à CNPT. A CNPT, no seu canto, subter o direito, que eu falei lá há uns dias, um link que é criaturas de atracas dependentes. É o PDF, que não é um resumo da lei. Pode ser perfeito, mas é adequado. Mais uma questão? Eu gostava de saber que alguém que seja eleito, a nível de disponibilidade de tempo, quer dizer, que envolvimento é que implica ser membro da Assembleia Municipal? É uma excelente pergunta. Se é mais alguma coisa, tem um grupo 3, não? Não sei o que fizemos já para lá. Mas vamos ficar para o fim da nossa intervenção. Pois, essa é a grande questão. É a questão do tempo que isto ocupa as pessoas. Um deputado municipal, normalmente o que faz é, vai às reuniões, as reuniões, em princípio, são marcadas previamente pela internet, ou fixadas lá fora, está fixada agora a próxima reunião. E aqui ocupa, geralmente, a parte da tarde de um dia de semana. O que é uma coisa que nós queremos propor alteração é fazer as reuniões, como faz em alguns locais do país, fora do horário laboral. Porque assim, conforme está isto, não se fica a vida toda a gente. De qualquer forma, este deputado, este membro da Assembleia Municipal, não tem que, ele próprio, estudar os dossiês. Não tem. O que é que ele tem que reunir informação, tem que acompanhar a informação, para poder apresentá-la às pessoas pela internet, a vão ler e consultar, e votar. Portanto, ele não é um profissional de tempo inteiro. Não tem que ser, nem deve ser. E nós, no sentido de, também seguimos muito perto do que fazem os italianos do 5 estilos, com quem temos excelentes contactos. Aliás, muitas das nossas lógicas, são provenientes do mesmo tipo de raiz, que é a mesma que a deles. e eles têm a mesma opinião que nós, não são profissionais, são pessoas que têm outras ocupações e fazem também isto. O tempo que eu ocupo é o tempo das reuniões, que são da parte da tarde. Eu, por exemplo, se for eleito, estou contando que tiveres nesses dias. Mas, e há uma questão para ficar de escopo que acho que também é interessante. Hoje em dia, quando vocês vão votar, os grupos de votos encontram uma hipótese, ter uma cruz para preencher. O nosso método de votação é urna, não vão ter uma cruz, vão ter três cruzes. Na lista de pessoas, poderão usar três votos. Podem votar três votos numa só pessoa, dois votos numa, um voto em cada uma das três. Portanto, aqui também, seguimos perto do que se faz a Itália, no 5 estrelas. Há três votos, e pessoas distribuam-se como quiserem. Também se faz também a Inglaterra, nos locais, segundo o que nos vou passar. Porque, basicamente, é isto. Uma pessoa que pode ser um amador, é bom que seja um amador, porque o amador é aquele que ama aquilo que faz. E não o profissional. Porque, já sabes, a palavra de trabalho vem de tripálio, que é uma forma de tortura da época romana. Nós não queremos trabalhar como políticos, nós queremos ser amadores, queremos amar a coisa pública, queremos amar a cidade. E a nossa iniciativa cidadã-terrestalista, na Assembleia Municipal de Lisboa. E a periodicidade dessas reuniões? É variável, porque eles fazem sessões. Fazem reuniões, acho que fazem nove reuniões por ano, mas fazem várias sessões. E depois fazem sessões extraordinárias. Nunca é certo. E há reuniões que têm uma agenda com 30 pontos, outras têm 7 pontos, 3 pontos. E há algum tipo de remuneração? É por sessão. Por comparecência. Sim, isto que aparece. Não tem o ordenado, ninguém vai ganhar aqui até com isto, pega dentro. Ou se isto que aparece, que são pagas. Não, pura, penso não. E o mesmo que também se diz em relação às freguesias, também é idêntico da mão. Em termos de Assembleias de Freguesia? Sim. Porque, como sabem, os Presidentes Junta são comemorados, e esta nova legislação, confesso que ainda não me deporcei sobre ela. Os senhores são comemorados. O que eu vou dizer? Mas já agora, os Presidentes Junta é um cargo a tempo inteiro, ou não? Correto. É. Depois, tocando as juntas, agora, os Estados-votos, aqui em André. Depende do número de 8. Sim, então. Mas aqui é. Estamos a falar da cidade de Lisboa. Havia umas pequenas, mas foram agregadas. Sim, sim. Mas meia, também era tempo de ter onde tinha. Aqui em André. Pronto. Não sei se há mais alguma questão. Não há mais alguma questão. Sim? A questão da... tem respeito à cooperação entre os movimentos independentes em vários pontos de países. Por exemplo, Lisboa, etc. Há um fio condutor, há, digamos, há uma comunicação consistente que depois possa fazer se fossem outros pontos de países. então, É uma certa pergunta que eu acho que eu devo ter falado antes. Eu acho que eu falei por alto. Sim, tudo isto tem parte do fio condutor. O fio condutor é a associação ao Mais Democracia. como eu disse o Ricardo e depois eu mencionei, a Sra. Mais Democracia construiu um documento, que é a Carta Participativa Autárquica, que foi aprovada, foi debatida internamente, foi votada. Muitos de nós do Mais Lisboa fazemos parte da Associação de Santa Maia para participar num processo decisório, num processo deliberativo que construiu esta Carta Participativa Autárquica. Esta carta tem uma série de princípios, uma série de ideias concretas para Lisboa, uma série de ideias que podem ser aplicadas em Lisboa, em Santarém, no Porto, em Elas, onde for. E esse é o fio contor que nós temos, que é uma espécie de uma matriz ideológica onde podemos aderir, simplificando o trabalho das pessoas que queiram fazer uma lista autárquica independente e não têm matéria para promover, para levar adiante. Nesse sentido, promovemos na Associação Mais de Democracia um modelo que é as criaturas externas e criaturas internas. Internas são aquelas que são da própria associação, da própria organização, do próprio coletivo, é o caso de Penha, é o caso de Lisboa. E externas são criaturas que queremos apoiar a contactos com várias ideias, de pessoas, pessoas com eventos de uns, eventos dos outros, etc. Eu gostava só de dizer umas palavras que têm a ver com o número de pessoas que aqui estão e eu não faço ideia se as pessoas se conhecem, se não conhecem, mas eu não sei se vocês pensaram nisso, que as pessoas que neste momento ficaram interessadas em continuar a seguir este movimento e ainda que possam não ter a certeza de como é que vão fazer a sua participação, ou se vão mesmo fazê-la, ou se podem ir às reuniões de quarta-feira ou não, senão seria interessante as pessoas deixarem o contacto, ou seja, um e-mail, para que possam receber a informação regularmente e depois decidem. É uma sugestão que elas... é uma sua ideia, se eu for respeitar, a gente pode fazer a próxima hora. Um e-mail, um e-mail para o endereço que podemos dar no site, que é Lisboa. Mas... Mas... Se as pessoas estão aqui... Bom, então nesse caso, acho que estamos na hora desse remédio, previsto inicialmente. O que temos reuniões reguladas à quarta-feira, às 16h30, na Rua da Empresa Nacional, nº 26, eu gostei de decorar a morada, mas não decorrei, que é o pé de São Bento, podem ir pelo rato, depois deixem-me lá até. Depois, organizamos debates numa base mais ou menos mensal, vamos ter um debate no dia 11 de maio, em que o debate é um debate da mais democracia, com a sociedade, nesse debate podendo encontrar-se. A ideia, depois, é fazer debates numa base mensal, pelo menos na base mensal. E complementando competências públicas, como aquela que iremos ter na manifestação de 1 de maio, em princípio, e naquelas urnas que iremos recolher os votos para os candidatos que iremos colocar para o Estado de Lisboa, no dia 4 de maio, em princípio. Tenho que já várias ocasiões de participar fisicamente nos nossos encontros e reuniões. em princípio. Eu só quero... Há mais alguma questão que queiram colocar, entretanto? Os pontos não se encerraram o plano? Numa conta solta que teve-se ficado? Como é que é isso? A questão dizem que eram os coletores a um momento de base de democracia, todas as pessoas que têm aplicado a todos os seus esforços. O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado.